Fala, galerinha! Tudo bom? Vamos ver hoje a equação do segundo grau. Para começar, qual é a diferença entre a equação do segundo grau e a equação do primeiro grau? Significa que o x da sua equação está elevado ao quadrado, a 2, exatamente. E uma equação do segundo grau diferente do primeiro tem duas respostas, duas raízes. A equação do primeiro grau tem apenas uma raiz, então uma grande diferença entre um e outro. Beleza? Vamos comigo, então. Equação do segundo grau é representada como ax2 mais bx mais c igual a zero, mas um detalhe importante, o que significa o x? x é a incógnita da sua equação. E como tem que ser representada a equação do segundo grau? A, no caso, a, b e c são os coeficientes ou coeficientes numéricos. Representam números que ficam na frente da sua incógnita. No caso, o a fica na frente do x², o b fica na frente do x e o c é o termo independente. Beleza? Representam números. Ok? O a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, porque se ele for zero, qualquer número vezes zero dá zero. Então, se eu multiplicar um x² por zero, ele vai sumir e vai sobrar apenas uma equação do quê? Do primeiro grau. Então, o a, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Mas e o b e o c? Não. O b e o c podem ser zero. E aí, a gente divide a nossa equação do segundo grau em dois tipos. Equação do segundo grau completa e equação do segundo grau incompleta. Vamos dar uma olhada aqui na equação completa. Quando a gente fala equação completa, significa que todos os meus termos, vou colocar aqui para você, significa que todos os meus coeficientes numéricos são diferentes de zero. Ou seja, o a é diferente de zero, como eu falei anteriormente, que é obrigatório ser diferente de zero. Eu também tenho que o b é diferente de zero e tenho também que o c também é diferente de zero. Todos eles são diferentes de zero. Por exemplo, vou colocar uma corzinha aqui, verde. Por exemplo, se eu colocar aqui 2x² mais 5x mais 3 igual a zero. Qual é o valor de a aqui? O valor de a é o que está na frente do x². É o 2. O valor de b seria o 5, que é o número que está na frente do x. E o valor de c é o que não tem o x. O valor de c seria o 3. Então, isso daqui é um exemplo de equação completa. Beleza? Então, uma equação completa tem o valor de a, o valor de b e o valor de c diferente de zero. Pode ser negativo? Pode. Pode ser positivo? Também pode. Só não pode ser o quê? Zero. E agora, a equação incompleta. Nós dividimos a equação incompleta em alguns tipos. Vamos dar uma olhada também. Qual é o primeiro tipo? Eu já sei que o a tem que ser diferente de zero. Mas, o b pode ser igual a zero. E o c também pode ser igual a zero. Como assim, ficaria uma equação aqui, sim, ó. A, x². Se eu coloco mais zero vezes x mais zero, qualquer coisa vezes zero é zero. Então, ficaria A, x² igual a zero. Só para você entender, então, que uma equação incompleta, eu posso, sim, ter o b e o c iguais a zero. Beleza? Esse aqui é o meu primeiro tipo. Segundo tipo de equação incompleta. Quando eu tenho o a diferente de zero, o b diferente de zero e o c igual a zero. Significa que eu teria A, x² mais B, x mais zero igual a zero. Ou seja, seria só A, x, opa, A, x² mais B, x igual a zero. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho assim, ó. 5, x² mais 15, x igual a zero. Ok? Tem o valor de A igual a 5, o valor de B igual a 15, o valor de C igual a zero. Um outro exemplo, vou botar aqui, ó. Um exemplo 2. Se eu coloco para você aqui, ó. 6x² mais x igual a zero. O valor de A é o valor que está na frente do x². Então, o valor de A seria o 6. O valor de B, se eu não tenho um número nenhum, significa que o coeficiente é 1. Então, o valor de B seria 1. E o valor de C seria, no caso, zero. Beleza? Segundo caso de uma equação incompleta. Agora, o terceiro caso de uma equação incompleta. Quando eu tenho A diferente de zero, tenho o B igual a zero e tenho o C diferente de zero. Isso aqui vai ficar, por exemplo, A x² mais 0 vezes x mais C igual a zero. Ou seja, A x², 0 vezes x dá zero. Então, vai ficar só mais C igual a zero. Isso daqui é a forma que representa o terceiro caso de equação incompleta do segundo grau. Um exemplo que eu posso dar para vocês é, por exemplo, aqui, 5x² mais 15 igual a zero. O valor de A seria 5. O B, como eu não tenho o valor de x aqui, ele é zero. E o C seria 15. Vou dar mais um exemplo aqui. Um exemplo 2. Se eu coloco menos x² menos 10 igual a zero. O valor de A, como aqui é negativo, o valor de A é negativo. Se não tem número, como eu falei no exemplo da outra questão, seria 1. Então, o valor de A menos 1. O valor de B é zero. O valor de C, aqui, negativo. Então, o valor de C é negativo. Não tem problema nenhum. O valor de C é menos 10. Mais um exemplo. Se eu coloco menos 3x² mais 7 igual a zero. Qual é o valor de A, B e C? O valor de A seria... Deixa eu ver se o exemplo 2 ou 3 é esse. Exemplo 3. Exemplo 3 aqui, tá? Exemplo 3. Exemplo 3, ok. O A seria menos 3. O valor de B, como não tem ali o x elevado a 1, o valor de B vai ser zero. E o valor de C vai ser 7. Então, galera, existem três casos de equação do segundo grau incompleta. Quando o B e o C são zero, quando apenas o B é zero ou quando apenas o C é zero. Também temos a equação completa, quando nenhum deles é zero. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido e um grande beijo. Tchau, tchau, tchau.